Olá, meninas e meninas! Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer este capuz com gola ou gola com capuz, tá bom? É super fácil de fazer, iniciantes conseguem fazer aí com facilidade, acredito, né? E sobre o tamanho, tamanho médio, de pequeno a médio adulto, tá? Pra mim, eu sou gordinha, serviu bem, tá bom? Só que eu aconselho, se for pra uma pessoa gordinha, você faz mais pontos aqui, coloca mais pontos na agulha, tá? Aqui nesta largura aqui. Aumenta uns 10 pontos, mesmo que seja pra uma pessoa magra, se quiser, cobrindo mais as costas, você coloca mais pontos, tá? Na agulha e na toca aqui também, no capuz, né? Você pode aumentar mais pontos. Mas eu vou dar várias dicas, é, takes aí no meio do vídeo, tá bom? Então, não pule o vídeo pra você não perder nenhum detalhe, tá? Eu explico tudinho, tamanho, tudo, todas as dicas no decorrer do vídeo aí. E, deixa teu like, tá? Já no início do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que amam tricô, assim como eu e você, tá bom? Deixa teu comentário que eu amo ler teu comentário. Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, gente, nós vamos usar a lã, takes 500, tá? E, da cor que você quiser, tá? Esse daqui é um, meio castanho, bege. Vou usar a agulha número 6. Número 6, você pode fazer com a numeração menor ou maior também, tá? Quanto maior a numeração, mais largo, né? Maior vai ficar o trabalho. Quanto menor a numeração, também fica menor, né? Isso é óbvio. Então, vamos colocar aqui 30 pontinhos na agulha. Lembrando que eu tô com a agulha circular pra não ficar batendo na mesa, tá? Mas, você pode usar a agulha reta. Isso é opcional, porque o trabalho é reto e não é circular, tá? Então, eu vou colocar aqui os 30 pontos. Coloquei os 30 pontos na agulha. Desculpa, mas esqueci de falar dos botãozinhos, tá? É opcional, aí você vai escolher os botão que você quiser. Tem uns de madeira bem bonito, ó. Isso daqui imita madeira, tá vendo? Ele é encapado, ó. Bem bonito. Ó, tem esses maiores, os menores. Você coloca o botão da tua preferência, tá? Ó, esses aqui, tipo, florzinha, né? Então, é opcional aí, tá? Vai colocar o botão da tua preferência. Então, vamos lá. Ou dois ou quatro botões, tá? Depois eu explico certinho pra vocês ali. Olha lá as opções, tá? Só vamos fazer cordão de tricô. Você pode fazer toda a carreira em meia ou toda em tricô, tá? Deixa eu tirar aqui que tem um cabeliton. Os cabelão da gente comprido vai pegando nos... Enrolando nas lãs. Então, eu vou trabalhar em cordão aqui. Deixa eu pegar a ponta certa. Vou fazer toda a carreira em meia. É, eu quero explicar aqui. Não sei se essa menina que comentou ali no vídeo, Ela vai tá vendo este vídeo, porém, eu vou explicar aqui. Ela disse que não entende o meu ponto meia, maneira que eu... O jeito que eu faço ponto meia, tá? Ela perguntou se eu sou canhota. Não, sou destra, né? Trabalho com mão... Sou destra. Mão direita. Não sou canhota. Simplesmente, ó. Ela disse que não consegue fazer o meia do jeito que eu faço. Tão simples, né? Ó, deixa o fiozinho ali, ó. Por cima do dedo, indicador. Entro dentro do ponto por aqui. Ó, por aqui, ó. Por a frente aqui. E laço o fio e trago por dentro. Simples assim. Ó. Vou ali, vou lá e laço o fiozinho que tá ali, ó. E trago. É que tem gente que coloca por trás do pescoço. Tem uma que diz que coloca a agulha embaixo das axilas do sovaco. Cada um faz, né? Do seu jeito. Tem gente que pega o ponto meia por aqui, ó. Né? Ó. Por aqui. Ó. Pega por cá, né? Tem gente que pega assim, ó. Eu acho que é mais... Um pouquinho mais... Não é difícil. Sei lá. Um pouquinho mais demorado tá pegando por aqui, eu acho, ó. Eu acho que fica meio tipo torcido, né? Depois o ponto. Fica bonito também. Essa é outra forma de fazer. Qualquer dia eu vou fazer pegando assim. Um trabalho. Nunca fiz assim, na verdade. Acostumei sempre a fazer o ponto meia do mesmo jeito, ó. Por aqui, ó. Por aqui. Mas, pode fazer o ponto meia do teu jeito aí. Desde que fique o ponto meia, né? Ó. Então, acho que deu pra entender, né? Faça do teu jeitinho. Se quiser fazer toda em tricô, você faz. Assim como o ponto tricô, também tem gente que faz diferente do que eu faço, né? Então, cada um... Eu aprendi a fazer tricô, eu tinha, acho que eu acredito que na época, uns oito, nove anos. Minha tia me ensinou a colocar os pontos na agulha e fazer, eu acho que o ponto meia na época. Tem gente que fala ponto malha, né? E eu aprendi e depois, assim, de anos, eu fui desenvolvendo, fazendo o melhor, assim. Sei lá, me interessei mais. Daí, quando eu engravidei, eu comecei a fazer enxoval do nenê. Comprei revista, né? Comprei revistinha de tricô e fazia pela revista. Ó, gente, agora eu vou fazer novamente, tá? São só cordão de tricô. Fazer todo em ponto meia. Daí, eu fui, comprei a revista, mas, às vezes, não dava certo, sabe? Pela revista, a contagem de ponto. Daí, eu olhava o desenho e fazia pelo desenho da revista. Porque, muitas vezes, a receita mesmo, o passa-pa... Ó, o que eu fiz aqui? Peguei o fio errado. Poxa, linda. Agora, eu vou ter que emendar ele aqui pra continuar com vocês. Não vou emendar, vou continuar bem daqui, porque eu tô só mostrando pra vocês, né? Como é que faz aqui. Então, daí, eu peguei... Ó, vou pegar aqui só pra continuar, pra não emendar, tá bom? Mas, é só a ponta meia. Vou pegar a outra ponta do fio pra continuar. Cadê? Conversando, me distraí. Daí, eu... Fui fazendo. Comprando revista. Na época, não existia... Eu não tinha nem celular, né? Não tinha YouTube, essas coisas, eu acredito. Não sei se devia ter, mas eu não tinha celular, né? Trinta e... Poucos anos atrás. E continuei fazendo, fazendo, fazendo. E tô até hoje. Depois, fui pro lado do crochê, aprendi a fazer crochê. Confesso que gostei muito do crochê, até mais, porque eu fazia tapete, um monte de coisa. Meus filhos cresceram, né? Mas, continuei fazendo pros netos também, enxoval, mantas, coisa. E daí, eu... É... Daí, depois, cai do canal, eu tomei gosto mais, assim, de... Fiquei fazendo, né? Mais tricô. Então, gente, ó. Só fazer cordão de tricô, tá? Indo e voltando. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E eu já tenho uma peça ali adiantada, tá? Vamos fazer aqui. Eu já adiantei uma peça pra mostrar aqui pra vocês. Já fiz o cachecol todo, ó. Já fui me adiantando, né? Porque quando nós não estamos gravando, nós estamos trabalhando as pecinhas, né? As amostras. Gosto sempre de fazer uma amostra pra dar... Por isso que dá certinho o passo a passo. Às vezes, aparece uma outra e fala que não conseguiu, tal. Mas, é bem fácil. Eu explico bem explicadinho, meus vídeos são super demorados por isso, né? Porque eu explico bem explicadinho como é que faz. Então, gente, deve ficar assim, tá? Ó. Eu anotei aqui no caderno, ficou... 90 centímetros de comprimento, tá? Ó, 90 de comprimento. Aqui, ó. 90. Ficou 22 de largura, tá? Assim. Deixa eu ver aqui quantos cordão de tricô ficou. Eu vou contar quantos cordãozinhos pra vocês saberem de todo jeito, né? Ó, fiquei com 97 cordões. 97 vezes 2, 194 carreiras, tá? Indo e voltando. 97 cordões, 197, 194 carreiras, indo e voltando, tá? Então, falei que eu fiquei com 90 centímetros de carreira. Você pode ficar com um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo a agulha, né? Que você vai usar. E dependendo também a tensão do teu ponto, né? Tem ponto que é mais apertadinho, outros mais frouxos. Então, daí eu fiz aqui os 90 centímetros. Eu vou arrematar. Arrematar todos esses pontos. Daquela forma lá, fácil, simples, de dois em dois, assim. Então, eu vou arrematar todos os pontos dessa forma. Às vezes, eu sou meio desajeitada, meio atrapalhada, mas dá certinho, tá bom, gente? Eu sempre faço as contagens bem exatas, divisão, pra dar certinho pra vocês. Sempre dando a opção de vocês fazerem menor ou maior as peças, tá? As touca, né? Mais comprida. Menos cachecol também. Até meia e pantufa, né? O caninho também. O pé. Sempre querendo fazer maior ou menor, pegando agulha maior ou menor, fazendo mais pontos. E aí, você vai aprendendo o tricô e vai trabalhando aí os tamanhos. Lembrando que eu não sou professora, tá? Só mostro, né? Passo pra vocês um pouco do que eu sei. Pouco, né? Não sei muito, não. Sei pouco. Mas, tô aprendendo. Cada dia nós vamos aprendendo mais aperfeiçoando, né? Qualquer um na sua profissão vai se aperfeiçoando cada dia, né? Seja ela qual for. Ó, arrematei todos os pontos. Corta o fio. Passa aqui por dentro. Depois, você vai esconder por dentro dos pontinhos aqui essa ponta. Agora, eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiz. Já fiz as marcações. Você vai dobrar. Assim, ó. Vai colocar ele ali, ó. Não tem muita visão na câmera. Ó, você vai dobrar assim, ó. Como se lá tá atrás do teu pescoço, né? Esses fiozinhos é porque eu fiz as marcações, já tá aí adiantando. Ó, vai colocar lá atrás do pescoço e vai vir aqui, ó. Vai puxar este. E fazer assim, ó. Ó, vai encontrar bem aqui, ó. Fiz as marcaçãozinhas pra fazer o capuz, tá? Ó, aqui vai ficar essa frente transpassada. Vou tentar deixar maior a câmera. Consegui, deixei maior a câmera, ó. Então, vai ficar assim, ó. Ó. Dobra pra cá e pra cá. Bem certinho, tá vendo? Os 90 centímetros que eu fiz. Ó. Assim. Qualquer lado vai ser o direito agora, né? Você vai pegar aí, certinho, qualquer ladinho. Pega de preferência essa partezinha aqui, ó. Tá mais bonitinho pra colocar aqui. Depois vai as botãozinhas, né? Daí aqui, ó. Bem aqui onde é que tá a dobra, tá vendo? Aqui em cima. Você vai pegar os pontinhos da touca, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então, assim. Eu marquei, ó. Deixa eu só ver aqui o que eu marquei aqui, a touca. Pega uma fitinha. Ó, se você fazer do jeitinho que eu fiz, vai dar certinho, ó. Daqui até aqui, ó. Vai dar mais ou menos, porque ela estica um pouco. 50 centímetros até 55, tá? Vai depender da tensão aí do ponto, aquilo que eu falei da agulha. Vai dar até uns 55 de largura assim, tá? E aqui, ó. 22, meus meninos. Vai ficar de cada lado. Então, só pra saber. Fiz isto. Isto. Tá? Agora, nós vamos pegar, vai pegar aqui. Vamos pegar os pontinhos. Pra fazer a touca. Prestar bem atenção agora. Vou deixar a câmera um pouco grande aqui. É bom você marcar com o fiozinho lá. Quando você dobrou já certinho ali, você já coloca esse fiozinho aqui, um marcador. Só pra você saber onde você vai começar a trabalhar. Ó, pega aqui, ó. Você pode pegar até uma agulha mais fina. Só pra pegar os pontos na agulha, depois você volta pra essa agulha, tá? Vou pegar com essa mesa pra ver aqui. Então, você vai pegar o fio, ó. Vou prender ele aqui. Prenda bem, né? Pra não soltar. Eu vou pegar o primeiro ponto. Ó. Os dez primeiros pontos, eu vou pegar em seguida, ó. Aqui. Aqui e aqui, ó. Aqui e aqui. Só os dez, tá? Acho que vou fazer só dez mesmo aqui. Dois. Ó. Pega uma no carocinho aqui no pontinho tricô e uma aqui no pontinho do intervalo do meio ali. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pega uma agulha mais fina aqui, vai ficar melhor pra você, tá? Nove, que é isso que é muito grossa. Dez. Ó. Os dez primeiros pontos. Se você quiser essa barrinha mais larga aqui, pode fazer mais. Pode fazer... Quinze, tá bom? Porque eu vou trabalhar a barrinha um por um. Você pode fazer quinze ou doze, quantos você quiser. Eu vou fazer só com dez. Dez. Agora, aqui, ó. A partir daqui, você vai até chegar ali pertinho, tá? Daí, eu faço com vocês junto lá. Também, você vai pegar só agora aqui, nesses pontos aqui, ó. Agora, você vai pegando aqui, ó. Só nos pontos tricô. Ó. Então, vou continuar fazendo assim até eu chegar lá perto do fim. e já volto com vocês, tá? Pegando só nos cordão, ó. Só onde é que tá os cordãozinhos, tá? Então, vou fazer aqui até chegar lá. Ó, fiz aqui até eu ficar com cinquenta e quatro pontos, tá? Fiquei com cinquenta e quatro pontos. Agora, eu vou fazer aqui os últimos dez, tá? Cinquenta e quatro, cinquenta e cinco. Ó, agora, eu vou pegando dez pontos aqui, ó, tá? No meio e no tricô. Ó. 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 Fiquei aqui com sessenta e quatro, pode ficar com sessenta e quatro, pode ficar com sessenta e cinco, não tem problema, tá? Agora, você vira e aqui você vai continuar fazendo o que foi feito aqui, tá? Só isso. Bem fácil, né? Os primeiros dez aqui, ó, lógico aqui, né? Tirando esses dez pontos aqui. Esses dez pontos eu vou fazer aqui, ó, barrinha um por um, ó, um tricô e um meia. Dez pontos assim, ó, um tricô e um meia, pra ficar aquela barrinha na frente ali. Três, seis, oito, nove, dez. Ó, fiquei aqui com a barrinha de dez pontos, um tricô e um meia. Agora, eu continuo fazendo até quando chegar lá, os últimos dez também, eu vou trabalhar igual fiz ali, tá? A barrinha. Então, continuo agora aqui fazendo toda ela e meia, né? Pra formar os cordão de tricô. Então, vou seguir aqui fazendo todos os pontos em meia, até eu chegar lá quando faltar dez pontos pra terminar, tá? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Ó, agora falta dez aqui a fazer a barrinha, tá? Vou fazer do mesmo jeito que terminou ali a barrinha e começou também lá, né? Como ela começou. A ponta da agulha pegou aqui, ó. Então, vou fazer o primeiro aqui, o meia, o primeiro dos dez e o próximo em tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. E o meia, tricô. Viro a peça. E agora, só repetição, tá? Só repetir o que foi feito ali naquela carreira. Por toda a altura da touca, né? Tá? Aqui. Ó, acompanhando os pontos aqui, ó, da barrinha, tá em meia, vou fazer em meia. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia. Meia, vamos contar sempre, três, seis, nove. E último pontinho aqui, ó, da barrinha, tá? Ó, três, seis, nove, dez. E agora, continuo fazendo... Toda carreira, até faltar lá, chegar nos dez, que daí é a barrinha, tá? Continuo fazendo em meia, sempre. Então, continuo fazendo em meia, até chegar lá nos dez pontos. Ó, cheguei aqui, ó, nos dez pontos. Vou acompanhar eles, ó. Um tricô e um meia. Acompanhando os dez pontos, sempre do jeito que eles estão se apresentando aqui. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar aqui pra mostrar. Ó, vai ficar assim. Depois, você começou lá pelo... Pelo lado que você pegou os pontos aqui, vai ficar marcado o avesso, tá? A parte mais grossa vai ser ficar marcado o avesso, foi onde você pegou os pontos, tá? Aí, depois, você vê certinho aí. Então, vai ficar assim. Agora, aqui é a nossa touca, né? Tá sendo formada a nossa touca aqui, ó. Então, vou fazer aqui, vai dar mais ou menos... Deixa eu ver aqui, que eu marquei aqui a touca. Vai ficar mais uns 35,40 cm. Vou ver se eu vou fazer 35, 40 cm. Depois, eu vou medir certinho aqui na cabeça pra dar a medida exata pra vocês. Também, vocês depois vão fazer a touca, o comprimento que vocês quiserem, dependendo também do tamanho da cabeça aí, né? E o gosto também. Então, vou fazer aqui agora só repetindo o que foi feito aqui. Tá? Subir as carreiras e volto com vocês já pra nós só arrematar e costurar. Bem fácil pregar os botãozinhos, né? Então, até daqui a pouco. Então, gente. Nossa peça ficou assim aqui, ó. Parte do cachecol, né? Vou dar as medidas agora. Ó, o capuz ficou antes do arremate, né? Mas, arremate não vai dar nada de praticamente de centímetros diferentes. Ó. 36 cm até aqui. Mais ou menos, tá? Porque a lã, ela estica, ela encorre. Então, 36 de comprimento. E... Vamos medir também assim. 40. 40 cm, tá? 36 assim e de largura 40. Vai dar 20, mais ou menos, daí, né? Cada metade. Se você quiser mais largo, tá? Porque depende do tamanho da cabeça, né? Você pega na hora de montar os pontos aqui. Você coloca mais, tá? Pode distribuir mais aqui. Aumenta aqui no início, tá? E no fim, tá bom? Se quiser colocar mais uns 20 de aumento. Ou, daí, no caso, 10 de cada lado. Você aumenta mais, tá? Pode aumentar no início. Pode aumentar aqui no meio. Tá bom? Igual eu fiz aqui no início. Você vai fazer por aqui. Distribuir mais. Tá bom? Se for uma pessoa com mais cabelo. Cabelo cacheado. Geralmente, né? Claro, tem mais volume. Meu cabelo é bem lisinho. Então, esse daqui fica bom. Por tamanho da minha cabeça. Tá? Então, é isso aí. O cachecol. Eu já dei as medidas do cachecol, né? Mas vou falar de volta aqui. Pra não ficar dúvida. Aqui ficou 22. Mas é sempre mais ou menos. Tá, gente? Por causa da lã. Que ela é... Vocês sabem, né? Hello. Então... De comprimento. Essa mesa aqui é pequena. Mais forma. As medidas... Não é sempre medida exata na lã. 90 centímetros. O cachecol pode fazer de 90 a 1 metro, tá? 90 centímetros a 1 metro. Então, as medidas são essas. Depois, eu não preciso colocar na descrição do vídeo. É só assistir o vídeo, né? Deixa eu só pegar aqui. Ajeitar. A peça ficou grande, né? Então... Agora, nós vamos arrematar e costurar e pegar os botão. Deixa eu só puxar aqui. Então, você vai pegar aqui. E nós estamos com a peça na direita. Vamos arrematar daquele jeito simples. Pode arrematar assim. Tem outras formas também. Pode arrematar de outra forma. Tem outras formas também. E aí Eu vou fazer assim até o final. Então, arrematei todos os pontos, ó, agora aqui no final você vai passar o fio por dentro, né, corta um tamanho de fio aqui de costurar e vamos costurar. Pode costurar pelo avesso ou pelo direito, tá? Vou costurar pelo direito. Ajeitar a peça aqui. Coloca aqui na agulha de tapeçaria. Pega bem aqui, ó. Pega bem no início. Ficou esse ponto larguinho do arremate. Ó, você vai pegando por baixo dos pontinhos, ó. Um de cada lado. Ó, depois pra cá, pra dentro, ó, do ponto do arremate, tá? Ó. Daí você vai costurando até lá o final desse jeito, ó. Pega o pontinho por trás, assim, ó, por baixo. Ó. 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 Amém. 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 Ficou largo aqui, ó, porque escapou no início, eu fui pegar ali, a hora que escapou, mas depois eu pego ele aqui por trás e fecho bem ele, pra não ficar larguinho, tá bom? Mas o teu não vai ficar, com certeza. Se ficar, também é só ajeitar. E aí, você vai pegando aí, continua pegando, ó. Ponto por ponto. Ó, e aí, você vai até o final desse jeito que eu tô fazendo, tá? Já vou fazer até lá. Ó, aí, aqui em cima vai ficar assim. E aqui no final, né, terminei de costurar, você vai passar aqui o fio pra dentro. E daí, você vai fazer os arrematezinhos ali, tá? Aí, você vai ajeitar, né, a peça. Sempre a costura andando uma esticadinha, tá? Pra não ficar repuxada. Ó. Assim, daí, pra colocar os botões, você vai fazer igual no início ele fez, ó. Puxar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar maior aqui. Ó, deixei maior. Você vai fechar assim, colocar aqui certinho, vem com essa uma peça sobre a outra, tá? Sobrepor aqui, ó. Ajeita bem. Daí, você pode, é como eu falei no início, você pode colocar dois aqui, tá? Se você quiser, igual o infantil que tem ali, né, aqui no canal. E aqui, você pode colocar um broche, se você quiser, ó, vai ficar elegante, né? Se você colocar um brochezinho aqui. E aqui embaixo, se você não quiser colocar um botão também, você vem por baixo aqui, ó, e prende essa ponta, tá? Então, os pontinhos aqui embaixo, ó, vai ficar preso. Se você quiser fazer também a costurinha aqui, mas não tem necessidade. Ó. Então, você vai ajeitar. Eu vou colocar os quatro botãozinhos que eu tenho aqui. Lógico que você vai escolher um botão bem bonito, né? Eu não encontro na lojinha aqui perto uns botão bem bonito. Nem no centro eu encontrei. Eu vou colocar esses quatro aqui, mas aqui também não ficou feio, ó, tipo uma florzinha. Ficou bonita a cor, combinou, né? Então, eu vou colocar quatro, mas daí você coloca quantos você quiser, né? Dois, ou... E usa um broche também. Então, eu vou fazer assim. Vai pegar a agulha, ó, vai passar um fio aqui dentro. E eu peguei a lã mesmo, ó, tirei um fiozinho dela, ó, pra quem nunca fez. Você pega a lã, corta um pedaço aí, ó, e você vai pegar ela, ó, e tirar um fio dela, ou dois, tá? Ó. Ó, de uma lã, dessa aqui dá pra tirar uns quatro fio. Essa aqui ficou firme, ó. Tem umas que arrebenta fácil, tá? Vê se coloca mais grosso. Vou usar essa agulha aqui, porque agulha de tapeçaria mesmo, ela não cabe nesse botão. Tem umas que cabem. Ó, então, eu vou vir bem aqui, como eu não tenho um broche pra pôr, eu vou pôr... Vou pregar aqui, ó. Ajeita bem aqui. No início, ó, início aqui. Vou costurar aqui. O que eu vou fazer só pra mostrar pra vocês, então, eu vou costurar aqui, é... Não vou dar muitos pontos, tá? E nem também não... Não precisa muito. Peraí, deixa eu pegar de baixo pra cima, que é melhor. Eu vou amarrar esse fiozinho do outro lado, ó. Eu vou pôr de baixo pra cima. Se você colocar uns dois fiozinhos, uma... Uma... Uma passada só na agulha já vai dar, tá? Deve ser amarra lá embaixo. Mas pode pregar do teu jeito aí. Ó. Passei aqui por dentro. Agora, vou aqui embaixo, viro a peça, ó. E pego os fiozinhos aqui. Deixa eu ver se eu... Achar a agulha aqui. Perdi a agulha ali embaixo. Ó. Aqui. Daí, eu vou amarrar, tá? Ó. Depois, corta ali. Amarra bem, se quiser. Daí, você prende aqui por baixo. E corta. Pode cortar. Agora, ajeitar, né? De volta, ó. Sempre ajeito as pontinhas. Na hora de fazer essa parte, é bom fazer em cima da mesinha, da mesa, pra acabar certinho. Agora, eu vou novamente. Ó. Aqui, eu faço o seguinte, ó. Na loja de armarinho, tem esse passador aqui, ó. É bem baratinho. Eu paguei o preço da agulha. Você usa pra passar a lã, que a lã, às vezes, é mais grossa do que a agulha, né? Ó, passa por dentro da agulha e passa o fiozinho nele, lá. Ele é mais largo, né, ó, do que a agulha. Passa por dentro dele, daí, você puxa o fio, ó. Assim. Vou colocar o outro aqui. Pregar fixo, daí não precisa tá... Tá desabotoando depois, só ir colocar por cima da cabeça, né? Deixar o fiozinho pequeno, com essa lã mesmo, eu já prego mais. Ó. Vem amar. Vem amar. Tchau. Tchau. Esse aqui é aquele fio do início, tá? Do trabalho, pois eu prendo ele ali. Deixa eu pôr de volta, que escapou aqui, peraí. Ó, preguei ele aqui, igual preguei os outros. Então, fica assim, ó. Uma graça esse modelo. Esse fiozinho depois arremata ele pra dentro ali. Todas as pontinhas dos fios você sempre vai passar por dentro ali, tá? Deixa eu passar um pra vocês verem aqui como eu faço. Ó, você vai vir aqui por dentro da peça, essa daqui tá assim, ó. Pode passar por ali que vai ficar lá por dentro, tá? No outro caso, você passa por aqui, mas sempre vai ficar escondidinho. Ó, você vem aqui com a pontinha. E ó, vai pegando os fiozinhos aqui. Ó. Pronto, tá vendo? Aí, você vem e corta. E aqui também, despega, eu passo por dentro da agulha, a pontinha que ficou, tá? Também corta. Eu vou cortar logo aqui. Dessa parte, todos os fios tem que ficar aí, você faz igual eu fiz ali. Então, fica assim a nossa peça, ó. Se você quiser dar uns pontinhos aqui, mas não tem necessidade, ó. Por baixo, tá? Fica tipo uma apelerine de capuz, né? Deixa eu ir virando pra vocês verem. Ó. Aqui é o fiozinho do botão. Aqui é aquele fio que eu costurei ali. Então, vai ficar assim, tá? Ó. Aqui é aquele fio pontinho que ficou largo ali na hora deu arrematar, tá? Aqui, ó. Ele saiu da agulha e eu fui colocar de volta e eu peguei ele largo. Mas o teu não vai ficar. Então, fica assim a nossa peça, ó. Bem bonita, bem estilosa. Super fácil de fazer. Ó, a parte de trás. Ó, vai ficar assim a parte de trás. Então, gente, o nosso vídeo foi este. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Bem fácil. Eu vou deixar a quantidade de lã que eu usei na descrição do vídeo, tá? E os materiais, tá? Quantos botões, mas é opcional, tá? Texto da lã, agulha que eu usei. Vou deixar tudinho aí pra vocês na descrição do vídeo, tá? Pra ver a descrição do vídeo, quem não sabe, embaixo do vídeo, assim, tem um sinalzinho assim, ó. Tipo, um vezinho, ó. Você clica nele ali que vai aparecer descrição do vídeo. Ali tá a listinha do material. Tá bom? Então... É, muito obrigada por estar aqui mais uma vez comigo. Beijos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.